Bem-vindos, clientes alimentar! Vamos continuar as promoções de dois anos, então fique atento até o final do vídeo. Tem promoção para que tenha em caixa e também no avulso ou no kit churrasco. Gente, não se esqueça, rua Coronel Júlio Murta, número 92, bairro Padre Eustáquio. Pô, se inscrevam lá no nosso canal alimentar Carnes Nobres. É só clicar em inscrever-se, depois clicar no sininho, para que você receba as nossas notificações semanais das promoções. Bacana, Júlio? Bora, cara! Gente, então não se esqueça, sexta-feira de 13h às 18h e no sábado de 9h ao meio-dia, alimentar Carnes Nobres. Vá lá no Facebook, no Instagram, lá tem propagandas exclusivas que não estão no vídeo. Tá fácil, Juninho? Gente, vamos lá, 10 mil likes aí no YouTube, 10 mil inscritos, vamos fazer uma propaganda bacana. Propaganda não, promoção bacana, né? Todas as nossas propagandas já são bacanas, não é ou não, Juninho? Então vamos começar aqui com a picanha americana, que é sempre R$69,99. R$69,99, avulso, ou no kit, ou caixa, de qualquer jeito, você vai levar essa picanha aqui a R$64,99. É promoção de dois anos de alimentar. Juninho, picanha tá quarem bom, argentina, extremamente gorda. Quanto que é essa picanha aqui, Juninho, toda semana? R$49,90. Essa picanha, gente, costuma ser R$49,90. É picanha argentina, maturada, obesa. Essa semana, somente caixa fechada. Vocês já conhecem a Taquarembor, gente, R$45,99. Juninho, assustou, gente, o preço é barato. Gente, picanha, FBMIT, argentina, pra caixa fechada, R$43,99. Barato demais, essa é só caixa fechada. Agora, folga aqui na rebife, Juninho. Picanha rebife, argentina. Gente, picanha gorda, bonita. Olha o marmoleiro dessa picanha aqui. Vou limpar aqui pra vocês verem, ó, tirar o gelo. R$49,99. Pode ser avulso, pode ser no kit churrasco ou pode ser caixa fechada também. R$49,99. Gente, tá chegando o carnaval. Quem não for viajar, vamos fazer um churrasco bacana. E quem for viajar, leva a carne da alimentar. Juninho, alcata completa grill, que é a alcata que é usada aí nas redes de churrascarias mais importantes de Belo Horizonte. Quem tem carne nova tem alcata completa, que é composta por miolo, maminha e picanha. A R$29,90 o quilo. Agora foca nesse cupim. Olha que coisa mais linda, gente. Cupim Montana Grill. R$22,90 o quilo. Contra filé, steakhouse. Olha esse aqui, Juninho, extremamente gordo. Carne alta, que vocês já conhecem. R$29,99. Olha, tão procurada. Raquete de angus. Olha a fibra de gordura, o marmoreio. R$26,99 o quilo. Agora promoção especial, hein, Juninho? Olha aqui, o chorizo de novilho de prima. Olha que coisa bonitinha isso aqui, gente. R$27,99. Não precisa ser caixa fechada, pode ser no mix. Agora a promoção bombástica, gente. Aproxima isso aqui, Juninho, que dá até dó de vender. Olha esse chorizo de angus grill. Nossa. Vou até demorar mais um pouquinho, gente, para vocês apreciarem. Capitou, Juninho? Tô. Então foca aqui agora. Esse chorizo costuma ser entre R$44,90 e R$41,90. Essa semana, R$37,99. Gente, pode levar uma peça, ou quatro, ou a caixa fechada, R$37,99. Gente, não perca esse nosso semana. Os preços estão bacanas demais. Juninho, aproxima aqui. Bife ancho de prima, de novilho. Carne macia, espetacular. R$28,99. Baby beef, gente. Esse aqui nós só temos quatro caixas. Então peça rápido na hora que você chegar. R$29,99. Olha o queijinho que tá no meio da carne. Não sei nem por quê, né? Porque é de churrasco, né? R$14,99. Gente, agora são quatro molhos especiais que nós não tínhamos aqui da BASSE. Olha aqui, Juninho. Todo produto BASSE é o melhor que tem da linha Marfrig. São quatro sabores diferentes a R$19,90. Empanado de camarão com requeijão, espetacular. Todo mundo que compra volta e pede 10 caixas. Então peça 10 caixas aqui essa semana. R$29,90. Contra filé, se não há. Aproxima aqui, Juninho, pessoal. Veja esse contra filé bonito. A R$27,99. Linguiça de cordeiro, linguiça de angus, linguiça de tilápia, que é a mais vendida aqui. Todas três a R$19,90. Gente, esse hambúrguer aqui foi um sucesso nas vendas essa semana. Nós colocamos a caixinha, ela é brangos, com 600 gramas. São seis unidades, 100 gramas. A R$9,90. Nós vamos manter essa semana R$9,90 a caixinha. E vamos fazer uma promoção especial nesse aqui, que é o hambúrguer gourmet. São duas unidades. A R$9,90 essa caixinha também. Ela era R$16,90. Essa semana R$9,90. Olha o salsichão recheado com queijo. Nossa, esse aqui com mostarda fica bom demais. E o Juninho? R$14,99. Pão de alho, gente. São três pães de alho. Montana, que nós nunca tivemos aqui. Promoção especial. Olha aqui, Juninho. R$9,90 esse pacotinho aqui essa semana, hein? Gente, não vai perder. É barato demais. É muito barato. Os dois que vocês já conhecem, que é o Dona Bete e o Mais de Minas, todos os dois é R$14,90. Degustação do Dona Bete na sexta e degustação do Mais de Minas no sábado. Então vem cá, que além de comprar, você vai comer ainda, viu? Juninho, costela de angus, R$19,90. Todas a fracionada, a minga, três ripas. Costelinha barbecue, R$17,90 o quilo. Lombo. Filma aqui esse lombo, que ele é bonito demais, viu, Juninho? Lombo, R$69,90. É lombo de bacalhau. Olha o camarão VG, gente. Vou até pegar, porque isso aqui é bonito, ó. Juninho falou, não pega na cara não. Vou pegar, porque é bonito. Olha aqui. R$85,90. Picanha suína já temperada, R$15,90 o quilo. Filma o palmito aí, pessoal. Veja, Juninho, olha que bacana. Vídeo grande, R$1,800, já drenado. Não conta o líquido, tá, gente? R$54,90. Manteiga de garrafa grande, R$24,90. Molha apimentada de mostarda, espetacular para comer com linguiça ou carne de porco, R$9,90. A mostarda, R$12,90 de jabuticaba. Azeite, R$19,90. Geleia de jabuticaba, R$19, mentira, R$16,90. E o kit, gente, com esses dois jogos, são dois molhos. Você pode levar dois molhos, são 10 sabores. Tá lá no Facebook os sabores. O kit com dois molhos, a R$29,90. Então, não se esqueçam, nessa sexta-feira, de 13 às 18 horas, e no sábado, de 9 ao meio-dia, aqui na Alimentar. Qualidade em primeiro lugar.